Olá pessoal, hoje estamos aqui na favela do Heliópolis e vamos apresentar a rádio comunitária 87.5 FM, a rádio que hoje é dirigida pela Unas, aqui na favela do Heliópolis, na Grande São Paulo. Iniciou lá em 1992 e hoje conta com a transmissão reconhecida pelo Ministério das Comunicações. Antigamente, isso não era uma realidade. As transmissões eram feitas por cornetas, que eram distribuídas em dois pontos da favela. Hoje, estamos aqui de frente para o estúdio que será o futuro transmissão da rádio Heliópolis. Atualmente, a rádio comunitária Heliópolis está localizada na rua Paraíba. Mas nós estamos aqui, neste novo local que está sendo construído para uma nova rádio comunitária Heliópolis. Sim, para ter maior alcance e melhor qualidade para os nossos ouvintes. Este novo estúdio está sendo desenvolvido aqui na rua da Minas Central, na Unas. E em breve, mais ou menos até o final do ano, passará a ter melhores equipamentos e uma acústica muito mais moderna. Obrigado. Obrigado.